E estamos aqui com o Cacá Farias, ele que trabalha na Secretaria de Agricultura de Teixeira de Freitas e apoia esse concurso. Vamos saber dele como é que está funcionando, quem pode se inscrever e tem novidades aí nessa edição, aqui nesta quinta edição do concurso Regional Cunilão de Qualidade. Tudo bem, Cacá? Márcio, esse ano viemos com algumas novidades nessa quinta edição do concurso Regional Cunilão de Qualidade que é a expansão da área de atuação do concurso. Esse ano, nessa quinta edição, todos os cafeicultores do nosso extremo sul da Bahia, de Itajimirim para cá, para baixo, vamos dizer até nosso último município que é Mucuri, todos os cafeicultores estão aptos a participarem do concurso. E iniciamos agora, dia 1º de junho, essa fase das entregas das amostras e as inscrições no concurso. Automaticamente, assim que o cafeicultor faz a entrega da amostra, ele preenche a sua inscrição e já estará participando do concurso. O produtor, ele colhe o café, seca no secador e manda para a gente. Ele mandando esse café, a gente vai fazer a avaliação fisiológica e a avaliação sensorial do café. Que nada mais é que a gente torrar o café, a sensorial, a gente torra o café, mói e faz a degustação. Ali vão ter avaliadores do Espírito Santo, fazendo a avaliação do seu café e pontuando o seu café. Mas, por exemplo, teremos cinco dias de campo dentro do concurso do café Cunilão. Por que isso? Porque nós abrangimos muito a área de atuação do concurso e com isso vamos ter dia de campo em Porto Seguro, Elnápolis, Itamaraju, Itabela e Teixeira de Freitas. Então, esse dia de campo, o ano passado nós fizemos um dia de campo virtual. Vai depender muito da situação que estaremos passando nessa pandemia. Mas nós, da comissão organizadora do concurso, nós queremos que seja presencial. Logicamente que nós vamos tomar todos os cuidados, todas as medidas de segurança possíveis, limite de participante, grupos de no máximo dez pessoas em cada estação desse dia de campo. E estará acontecendo dentro do mês de julho e agosto. A data ainda nós vamos nos reunir para definir essa data, principalmente por conta da pandemia. Se não tiver jeito mesmo, aí faremos o dia de campo, como foi da edição passada, um dia de campo virtual apresentado via live, onde o produtor vai poder participar ao vivo, mandando suas perguntas no chat e respondendo pelos nossos consultores. Agora, Cacá, de que forma as pessoas podem se inscrever? Há um site? Como é que funciona? É muito simples. Como eu falei, basta colher sua amostra e levar às secretarias de agricultura do seu município ou no sindicato produtor rural, o sindicato patronal, que estará recebendo e fazendo sua inscrição. Nesse período que começou agora, dia 1º de julho e vai até dia 13 de agosto. Lembrando que o concurso, ele acontece em duas categorias. É a categoria lote e a categoria micro lote. A categoria micro lote, basta aquele produtor que a gente fala, o menor produtor de café, que tenha três sacas de café naquele lote dele, ele já pode estar participando, já pode estar fazendo uma amostra daquelas três sacas e levando. Vai de três a quarenta sacas. E de quarenta sacas até 320 sacas, é a categoria lote. Aí você me pergunta, e quantas cada produtor pode participar? É um produtor por categoria. Então, se eu sou um produtor de café, eu posso participar uma vez com a amostra na categoria lote e uma vez na categoria micro lote. Isso, gente, é a custo zero. Esse concurso é feito para incentivar a cafeicultura da nossa região, principalmente a qualidade do café. Hoje, em Teixeira de Freitas, nós temos considerado o melhor café conilon do Brasil, que é o café do produtor, do cafeicultor Gustavo Stur, que o ano passado ganhou na nacional de qualidade do café. Então, Teixeira de Freitas hoje pode dizer, daqui sai o melhor café conilon do Brasil. Isso até o concurso desse ano, a nacional desse ano, que a gente não sabe quem vai ganhar. Esperamos que produtores da nossa região, não só de Teixeira, mas da nossa região participem e que pontuem, de preferência, que ganhem. Que nossa região, a gente sabe que tem potencial, tem qualidade para estar produzindo um café de excelência. Mais alguma consideração, Cacá? Márcio, é muito importante a gente agradecer agora os nossos parceiros. Todos os parceiros, nós temos empresas privadas, órgãos públicos, que eu não vou citar o nome para não deixar ninguém de fora, mas gostaria de agradecer todos os parceiros que sempre estão conosco nesse concurso, principalmente os secretários de agricultura de toda a região do Extremo Sul, que aderiram ao concurso, os prefeitos, em especial o prefeito Teixeira de Freitas, que aqui é a cidade-sede do concurso, e já vinha há quatro anos apoiando, e esse ano, com o novo mandato, com a nova gestão, ele abraçou a causa e está aí nos apoiando nesse concurso. Tchau. 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 Tchau.